O meu comportamento de anti-musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é poça nova, que isto é muito natural E o meu corpo é muito bonito E o meu corpo é muito bom Happy Birthday, Bug! Glad we're here! Happy Birthday, Greg! Happy Birthday! Happy Birthday, Greg! We love you! Yeah, Happy Birthday, G! Happy Birthday, Greg! 26? What's this year gonna come? What's gonna come to this year? Oh, Happy Birthday, Greg! Happy Birthday, G.P. The Gemini, uh... Gemini, uh... Goblin. Happy Birthday, Greg! How old are you today? 26 years old! Wow! Over the second hump. First hump is... Puberty. Now look at him now. Full beard. Fosters and hands. That's enough of a man for me and enough of a man for you. Thank you. Thank you, Greg. It's my birthday, man. Have a sip. Good boy. Thank you. Yeah. Thank you. Obrigado. Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado O peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafino amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Eu sou amaciada E no peito dos desafinados Que isso é o meu amor E ele é o maior que você pode encontrar Você deve mostrar Eu quero essa. Eu quero essa. Eu gostei dessa. Beleza. Saca-raba, a buttercup. Ahnovan! O sinal é delicioso. Ábalah! Ábalah! Assiste! Dear Mr. Mac, happy birthday to you. Woo! A-A-A-A! A-A-A! How old are you, 62? 62! Thanks, guys. I love you. 62 big ones. Yeah! Fuck it up! Yeah. Alright. Let's eat this shit. Let's eat this. Fuck it. Let's eat. Let's eat. He has a powerful tongue, dude. That's 65 to 68 times. Some good energy. It's a touch and I'm blown. It was a good birthday. Love y'all. I love it. Everybody's here. What more can I ask for? Smash that like button. If you, hey, hey, if you check out our channel, Greg Rat, I want you to smash that like button and hit the subscribe button, alright? We need more views. That like button, you don't know what it'll do to us. Yeah! Hit that subscribe. Let's go. I let you do the throwaway put up with everybody else who's up. We need more срав 30 minutes. Of course we don't have a gun. It's not justice! It's a much better way to El internal our channel. Everybody.